Olá, essa é uma semana decisiva para a política em Santa Catarina, porque a gente deve chegar ao final do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. E talvez você esteja se perguntando, ué, mas esse processo já não terminou no ano passado? Pois é, a gente teve dois processos de impeachment correndo em paralelo. O primeiro deles foi julgado no ano passado e foi arquivado. Era sobre o reajuste dado aos procuradores estaduais pelo governo de Santa Catarina. Agora o que está em jogo é o processo de impeachment que trata da compra de respiradores por 33 milhões de reais, com pagamento antecipado, uma compra cheia de respostas que ainda não foram dadas e que acabou empurrando o governo do estado para uma grande crise política, inclusive com CPI na Assembleia Legislativa. Bem, esse julgamento vai ser muito semelhante àquele que a gente viu no ano passado. Igual, para falar a verdade, são cinco membros do judiciário, cinco desembargadores que fazem parte do tribunal misto de julgamento e também cinco deputados que são escolhidos, então, para comporem esse tribunal de julgamento. Há algum tempo atrás, pouco mais de um mês, esse mesmo tribunal se reuniu para avaliar se o governador Carlos Moisés precisaria ou não ser afastado do cargo para que essas investigações continuassem. Naquele momento, foi dado continuidade a esse processo e o governador Carlos Moisés foi temporariamente afastado. Finalizada, então, a sessão de julgamento do tribunal de impeachment do processo dos respiradores e o que ficou definido, então, é pelo afastamento do governador Carlos Moisés da Silva. Então, o que se decide nessa sexta-feira é se Carlos Moisés volta definitivamente a ocupar o posto de governador ou se ele, de fato, é empichado, ou seja, se ele, de fato, é alvo do processo de impeachment, é afastado em definitivo do governo e aí Daniela Reiner, vice-governadora, nesse momento, governadora interina, assume o governo definitivamente. Há muitas coisas para a gente ficar de olho, para tentar entender como é que vai ser o resultado desse tribunal na sexta-feira. Isso porque, de um lado e de outro, tem movimentações. Moisés, é claro, quer retornar para o governo. Daniela, que não se dá muito bem com o governador e não é de hoje, embora os dois tenham vindo do mesmo grupo político, os dois são bolsonaristas, tem um apoio ao presidente Jair Bolsonaro, se elegeram, na época, pelo mesmo partido, o PSL, Daniela acabou saindo do partido, mas as relações começaram muito próximas entre Daniela e Moisés e eles acabaram se afastando ao longo do tempo. Então, cada um tem os próprios interesses para assumir o governo. E, diante disso, é claro que há muita movimentação de bastidores. A gente já vem vendo isso ocorrer desde o afastamento de Moisés e agora de forma mais intensa nos últimos dias. O governador afastado, por exemplo, conseguiu apoio de prefeitos aqui do estado. Pelo menos 50 prefeitos se manifestaram oficialmente pela volta de Moisés, apoio ao governador. Já a governadora em exercício, Daniela Reiner, está buscando apoio, por exemplo, em Brasília. Conversou com alguns parlamentares, conversou com líderes nacionais de partidos para tentar angariar mais votos em seu favor. Como é que funciona? Não é que os membros do Tribunal de Julgamento vão votar em Daniela ou em Moisés, mas eles precisam decidir, e nesse caso, por pelo menos dois terços dos votos, ou seja, são necessários pelo menos sete votos para afastar definitivamente o governador ou para trazê-lo de volta para o cargo. Então, é isso que está em jogo e é isso que vai ser decidido nessa sexta-feira. Sobre essas movimentações, a gente também tem outras mobilizações ocorrendo no próprio Judiciário. Há hoje um pedido no STF, que foi apresentado pelo deputado Laércio Schister, para tentar suspender a sessão de sexta-feira, por exemplo. A gente deve ter o resultado dela aí nas próximas horas. Temos também uma movimentação nova que ocorreu nessa semana, que foi a decisão do Conselho Superior do Ministério Público de colocar em pauta o desarquivamento ou não do processo da investigação sobre o governador Carlos Moisés aqui em Santa Catarina. A gente lembra que o governador estava respondendo por essa questão dos respiradores em dois âmbitos. Um deles, o âmbito criminal, em Brasília, sob responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça. Esse processo foi arquivado porque entendeu-se lá no STJ que Moisés não teria nenhum tipo de participação na compra dos respiradores. Isso foi definido após uma investigação da Polícia Federal e também uma decisão da própria Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República fez esse pedido de arquivamento, então, ao STJ, que acatou e esse processo acabou sendo arquivado. Agora, aqui em Santa Catarina, o arquivamento foi pela Procuradoria-Geral de Justiça, ou seja, pelo Procurador Fernando Comim. Lá em janeiro, ele determinou o arquivamento dessas investigações em relação ao governador Carlos Moisés, entendendo que não havia indícios de nenhum tipo de crime de responsabilidade ou de improbidade administrativa em relação a Moisés. Porém, o que acontece é que esse tipo de arquivamento sempre volta à tona. É preciso que o Conselho Superior do MP avalie se esse arquivamento faz sentido ou não. Isso é prático no Ministério Público. Então, essa sessão foi chamada para essa terça-feira e a relatora, que é a Procuradora, Elenir Pifer, apresentou o voto dela pedindo para que as investigações sobre Carlos Moisés sejam desarquivadas. Esse processo acabou não tendo continuidade, houve dois pedidos de vista, ele acabou suspenso, sem data para ser retomado. Mas isso traz um fato novo para o julgamento de sexta-feira. Não há dúvida disso. Agora, a defesa do governador Carlos Moisés está questionando essa sessão da última terça no Conselho Superior do MP, porque não teve acesso à íntegra das investigações. E com isso, essa sessão de terça-feira do MP pode ser anulada. Agora, mesmo que isso aconteça, o voto da relatora já foi dado e pode, é claro, ser citado nos votos dos membros do Tribunal de Julgamento nessa sexta-feira. Ou seja, continuamos numa confusão, seja no âmbito político, seja no âmbito jurídico. Há muita coisa para acontecer ainda até sexta-feira, às 9 horas da manhã, quando esse julgamento está marcado para ocorrer. E a expectativa é que se estenda ao longo de todo o dia, na sexta-feira, talvez chegando até a madrugada de sábado. O que se sabe é que Santa Catarina tem urgência em virar essa página do impeachment. Nós tivemos aí, ao longo desses últimos meses, trocas de governador. Era Moisés, trocou por Daniela, Moisés voltou, Moisés afastou de novo. E agora a gente vai ter a decisão definitiva sobre o que ocorre. Então é preciso que Santa Catarina vire essa página, porque o Estado tem muitas outras coisas para se concentrar. A gente tem uma crise econômica, a gente tem uma pandemia que está aí e que precisa de respostas rápidas e urgentes do governo. Precisamos mudar as nossas prioridades. Nossa SC faz como ninguém faz.